Vou ser. Agora, Raquel, olha, na semana passada eu falei com a Nayana, a gente tava aqui no Maria Fifi, e o seguinte, um indiano que ele é bilionário, ele já fez três eventos, nos três eventos que ele fez, ele contratou o primeiro, Beyoncé. Coisa básica. Segundo, Rihanna. Coisa básica. E o terceiro evento dele foi com o Just Beaver. O Just Beaver, ele é um cantor, uma pessoa que ele é muito low profile nas redes sociais dele, sabe? Ele não gosta de se expor muito. Mas, ele não é bobo nem nada, e por 65 milhões de reais, ele acabou colocando aí alguns trechos dele aí no casamento. Olha ali, ó. Ali foi ele se apresentando no casamento, olha as pessoas empolvorosas. Mas, assim, você viu aí que o povo aí não é muito assim como a gente, que a gente é mais pra cima. Eles são a cena dele, né? Você viu aí a alegria. E aí ele acabou publicando a animação dele no casamento, 65 milhões, tá? Ah, coisa pouca. Eu tava até publicando com a minha amiga Ellen, né, gente? A gente ia até por 10 mil reais, né, Ellen? Eu acho que até por 5 mil, pagando meu aéreo e de volta, pagando meu hotel por 5 mil. Uma comida gostosa ali, né? Sou mais tarato, né? A gente tirou as fotos lá no Tazio Marrala. Tá aí, gente, olha só. Aí foi o show dele, tá bom? Ele que fez um show incrível. E, assim, o bom também, Raquel, é que parece que pra quem ele cantou, foi no casamento, gostam dele. Que é o mais importante, né? Você tá no seu casamento cantando quem você gosta. E aí você viu a animação dele, ele colocou nas redes sociais dele vídeos da festa, fotos, incrível, viu? Tá aí, gente, ele ainda aproveitou o cacete, né? Tão modesto, ainda fez uma pub no seu Instagram. Arrasou, Deus. Ou seja, já fez essa época que ele fez? Ele já fez, tipo assim, ó, já fiz, que é pra quando tiver um outro evento, já me chamar de novo. Exatamente. Não é bobo, não. Não, é bobo. Até porque também vai ser papai, né? É, isso aí. Meu amor. Bom, gente, é choval, gente. Ele tá precisando, bichinho. Mas, olha, queridos, muito... Ó, Ítalo John, obrigada hoje. Nossa, Maria Fifi. Amanhã tem mais Maria Fifi com Ítalo John. A gente vai pra um rápido intervalo comercial, mas na volta tem Ellen com muita notícia, tem Lucas Padula. Tchau, tchau.